Então, o que que acontece? Em 2018, Dona Maria Padilha chega pra mim e diz o seguinte, eu quero que você funda a minha ordem, iniciática, filosófica, magística, espiritual de mulheres, com algumas possibilidades também para homens. E eu disse, tá, mas pra eu fazer isso eu preciso de ferramentas e eu preciso que a senhora me prove que isso realmente é verdade, né? Por quê? Porque eu não vou encarar um projeto desse tamanho, vou encarar, vou pagar de louca e não vou, né, fazer isso. Então, tudo bem. Ela disse o seguinte pra mim, eu quero que você vá até a Espanha, né, vá até a Espanha e lá você vai conhecer a minha origem. Eu falei, tudo bem. Peguei a minha malinha, eu, meu marido e minha filha fomos pra Espanha a primeira vez. A gente foi onde todo mundo vai. Onde todo mundo vai? Na banheira de Maria Padilha, lá no Real Casar, na Catedral de Los Reis, que é onde tá ali o caixão, que hoje vocês podem ver que o corpo dela não tá lá, porque nesse livro eu revelo quem tá lá naquele caixão. Exatamente. Então, eu fui, primeiro, no Real Casar, do Real Casar, eu fui para a Catedral de Los Reis, mas quando eu entrei na Catedral de Los Reis, eu falei, eu não senti a energia dela. Não senti a energia dela. E sabe quando você entra num lugar e aí as pessoas perguntam pra você, assim, mas você sentiu alguma coisa? E aí você fica meio assim, você fala, poxa, como que eu falo pras pessoas que eu não senti? Por quê? Porque muitas pessoas vão ali, né? E aí você fala, olha... É foda, porque entra numa decepção, porque você já fala sobre o tema. Aí você foi lá, você sentiu? Não. Não. Aí foda. Não senti. Eu senti ela... Quando eu entrei na igreja, ela falou não... Quando eu entrei na igreja, na Catedral de Los Reis, ela falou, eu não tô aí. E eu falei, mas onde tá essa mulher, né? E aí tá, minha viagem tava muito corrida, eu voltei pro Brasil. Cheguei no Brasil ainda, meu terreiro era bem pequeno, meu templo era bem pequeno. Quando eu cheguei no Brasil, acho que dois dias depois, ela desce em terra e ela diz assim, avisa a minha menina que ela vai voltar no próximo ano, porque ela não foi na minha casa. E eu disse, pronto, ela me leva até a Espanha. Não vejo nada. Não vejo nada, sinto uma energia, mas não senti como eu esperava sentir. E ela disse, no ano que vem ela vai e ela vai entrar na minha casa. Eu falei, tudo bem, esperei mais um ano. Quando foi no próximo ano, eu voltei. Quando eu voltei, eu passei nos mesmos lugares. Eu fui até a banheira, eu fui na Catedral e aí eu fui pra Palência. Quando eu cheguei em Palência, eu falei, é aqui. Porque a energia lá é surreal. Cheguei em Palência, sabia eu e ela já tinha falado, eu quero que ela volte e ela vai no meu convento. Isso é uma briga com todo mundo que trabalha com Maria Padilha. Por quê? Maria Padilha sempre foi vista como a mulher amante que envenenou uma pessoa, que matou uma pessoa através dos seus feitiços, através das suas magias. Mas, entretanto, Maria Padilha não matou ninguém. Ela fazia magia sim, ela era praticante de magia sim, só que ela não matou ninguém. Então, a história do cinto envenenado, de branca, de bourbon, isso nunca aconteceu. Quem mandou matar a branca de bourbon foi Pedro de Castilha, que era marido de Maria Padilha. Então, pois, muito bem. Aí, então, ela me levou até Palência e ela falou pra mim, eu quero que você vá até o meu convento. Mas aí a gente descobriu que o convento era um convento de clausura. Ou seja, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. E eu cheguei, eu falei, bom, já que ela me trouxe aqui, lá vou eu. Era dia do meu aniversário, dia 27 de fevereiro. E eu cheguei, bati na porta, fui muito maltratada. Cheguei e perguntei, eu falei, olha, gostaria de visitar o convento, gostaria de conhecer a igreja. E aí só me disseram assim, olha, não abre. Não abre, é fechado, ninguém entra, ninguém sai, tudo bem. E desligaram ali o interfone e eu continuei querendo entrar e, enfim, mais frustrada, né? Não deu certo. Voltei até o carro e disse pro meu marido, falei, olha, eles disseram que não abre, é fechado, ninguém entra, ninguém sai, realmente é um convento de clausura e eu não tenho como entrar. E ele falou, mas você veio do Brasil, chega lá e fala pra ela, né? Você veio do Brasil e tal. Eu falei, tá, eu peguei e voltei. Quando eu voltei, bati de novo e falei, moça, né? Assim, bem, bem aqui o gatinho de xeré, sabe? Falei, moça, eu vim do Brasil, Maria Padilha me mandou vir aqui. E aí, na hora, me veio, Maria Padilha chegou pra mim e falou assim, fala isso. E eu falei uma senha, que a pessoa até hoje é minha amiga. E eu cheguei, essa senha é uma senha nossa, entende? E eu falei, eu vim do Brasil, dona Maria Padilha me mandou vir aqui, eu tenho uma ordem, eu tenho uma casa, eu trabalho com mulheres. E aí, tem essa senha que foi dita. E quando eu falei essa senha, ela falou pra mim, um momento. Aí, ela abriu a portinha e falou, oi, como estás? Bemvenida. E eu falei, ah, sabe? Dentro de mim, eu tava, eu não sabia que era só falar isso. E tudo bem. E aí, ela me tratou super bem e falou, não, volta daqui uma hora, porque agora a gente tá em oração. E a pessoa que vai te receber, acompanha essa história, porque essa história é muito punk. Acompanha essa história. A pessoa que vai te receber, tá fazendo as laudas agora, as laudas são as orações. E depois, ela recebe vocês e vai fazer o tour com vocês por todo o convento. Eu, meu marido e minha filha. Eu falei, tudo bem. Meu marido perguntou se ele podia entrar, porque ela é um, como é, clausura, né? Então, homens não podem entrar. Mas elas disseram que podiam, tá? E a gente voltou. Deixaram até que o marido entrar, então, você já se afinizou rápido ali. Rápido, porque antes não podia entrar nem eu, né? Então, a gente voltou uma hora depois. Uma senhora, muito idosa, muito idosa, muito idosa, abriu a igreja, foi mostrando. E eu levei rosas pra Maria Padilha. Olha a minha cabeça, né? Eu não sabia nem onde eu tava me enfiando. E eu levei rosas pra Maria Padilha. E eu tava com um buquê de flores na mão. E aí eu cheguei e falei, a senhora pode colocar pra mim, pra Maria Padilha, tá? Ela falou, claro, coloco. Ela colocou. Quando ela colocou as rosas, ela olhou pra mim. Isso, inclusive, tem até em vídeo gravado, porque eu filmei tudo isso. Eu nem sabia que naquela época eu não podia filmar, mas enfim, eu filmei. E aí eu filmei, ela virou pra mim e disse assim, qual a sua ligação com Maria Padilha? E eu ia começar a falar. Quando eu ia começar a falar, meu marido do outro lado da igreja fez assim pra mim, tipo, não fala nada, segue o fluxo. E eu falei, tá bom. E eu continuei, ela começou a mostrar, Maria Padilha, o corpo dela esteve aqui. Dom Pedro Castilho e Leão mandou pintar todo o teto, com todo o selo dela, com toda a magia dela, com tudo que ela gostava. Foi pintado à mão, todo o teto de madeira, exatamente como ela gostava, como ela queria. E ela disse que o desejo dela era ser enterrada no convento. E lá o corpo dela permaneceu por um bom tempo, quando ela morreu. E aí, então, ela me disse o seguinte, Maria Padilha foi coroada rainha depois de morta, porque ela nunca foi amante de Pedro. Ela era esposa legítima de Pedro. E existe uma bula que comprova isso. Então, tudo bem. A gente foi passear pelo convento, por dentro do convento, tudo. E ela sempre atrás de mim, eu caminhando na frente, ela caminhando atrás de mim, ela olhava para mim e falava assim, está vendo aquele azulejo daquela cor? E eu dizia, estou. Ela falou, Maria Padilha que mandou colocar. Ai de mim se não colocasse. E tudo isso ela ia falando, está vendo aquela pintura daquela cor? E eu estou vendo. Ela falou assim, eu tenho que pintar daquela cor, porque foi Maria Padilha que pediu. Ou seja, o espírito e alma de Maria Padilha ainda está ali. De alguma forma, comandando toda... Ainda tinha um contato com todas as pessoas ali. Exatamente. Todas aquelas pessoas ali. Todas aquelas irmãs, todas aquelas almas, porque existem mais de 300 freiras que estão enterradas ali. E acontecem coisas tenebrosas lá dentro, porque eu estive lá e eu posso provar, porque eu passei, dormi lá com a minha filha e foi uma noite muito tensa. Então, ela sempre falava isso. E tudo bem, a gente foi, ficou uma amizade, ficou um laço muito grande. E eu parti dali com o grande interesse de visitar a igreja onde ela tinha se casado. Eu falei, tá, se ela se casou em segredo, existe uma igreja, né? E a gente já sabia onde ela tinha se casado, onde era essa igreja, mas a gente não sabia qual igreja era. Nós sabíamos a cidade, mas a igreja a gente não sabia. Então, saí de Palência em direção a Madri, eu já estava voltando para Madri para voltar para o Brasil. Eis que no meio da estrada eu começo a passar mal. Era como se eu estivesse tendo um infarto. Nunca tive um infarto, mas os sintomas eram os mesmos. O braço começou a formigar, começou a doer, começou a pressionar o braço. O peito a mesma coisa. E eu só via lágrimas descendo nos meus olhos, no meu rosto. Meu marido, calma, calma, a gente precisa chegar em uma cidade porque você está passando mal. E eu fui perdendo a cor, eu fui ficando pálida. E ali eu falei, eu vou realmente ter um ataque, vai acontecer alguma coisa comigo. E na Espanha ainda? Na Espanha ainda. Antes morrer na Espanha, aqui no Brasil. É, vamos combinar. E aí, quando ele olhou para a placa, ele olhou e falou assim para mim, qual foi a cidade que Maria Padilha se casou? Aí eu falei, O Medo. E ele falou, é a próxima cidade. Então nós vamos para lá. E aí a gente foi para O Medo. Quando a gente chegou em O Medo, vai numa igreja, vai em outra, vai na igreja, vai em outra. Eu falei, não senti. Eis que a gente chegou na igreja de Santa Maria. Que é a igreja de O Medo. Igreja toda fechada. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, é aqui. Eu senti o peso, porque Maria Padilha, ela é pesada. Ela não é um espírito leve. Quando ela está trabalhando, é como se eu pesasse 200, 300 quilos. Ela é muito pesada, por isso que ela anda devagar. Ela é devagar, sabe? E eu cheguei nessa igreja, a igreja toda fechada. Cheguei, fui até um restaurante e perguntei para o rapaz da frente se a igreja, que horas que a igreja abria. E aí ele falou, não, essa igreja, ela não abre. Ela só abre em batismo ou quando alguém muito importante morre. E eu falei, perdemos viagem, né? Vamos matar alguém na cidade. Não, escuta. Isso é muito importante. Não, escuta. Escuta a história. Eu voltei, né, para o carro de novo. Contei para mim e falei, olha, não abre a igreja, vamos voltar, vamos embora, né? Porque não abre. Eis que quando eu olho, está vindo o padre, né? Com uma folhinha na mão. E o padre estava lá colocando a folhinha. Eu falei, eu vou lá. Ele falou, não, eu já tenho. Então eu vou, vai aqui. Quando eu cheguei assim, ele estava agachado pegando uns papéis. Eu cheguei e perguntei para ele, foi aqui que Maria Padilha... Cumprimentei, óbvio, né? Falei, boa tarde e tudo. Foi aqui que Maria Padilha se casou com Pedro de Castilha? Ele balançou a cabeça para mim e falou que não. De uma hora para outra, ele olhou bem para mim e falou, foi. Aí eu olhei para ele e disse, e essa igreja, ela abre? A gente pode visitar alguma coisa? Aí ele pegou o cartazinho assim, levantou e falou, vai ter um velório aqui hoje às 13 horas. Tinha morrido uma pessoa no dia 27 de fevereiro, que eu estava no convento de Maria Padilha. Eu estava no convento, morreu uma pessoa importante em Almedo. E essa pessoa ia ser enterrada no dia 28 de fevereiro. E eu estava lá. Bora para o velório. O que aconteceu? Eu estava toda de preto, chorando copiosamente. Estava no clima do velório já. Eu passava pelas pessoas dentro da igreja e as pessoas olhavam para mim e balançavam a cabeça. E eu sentada lá na frente, sabe, chorando copiosamente. O padre olhava para mim e falava, essa pessoa não é daqui, porque a cidade é muito pequena. Essa pessoa conhece o defunto, de onde essa menina conhece esse defunto, mas ninguém sabia o que eu estava fazendo lá. Calma, querida. Calma, querida. E as pessoas passavam por mim, balançavam a cabeça, sabe. Sendo ali condizentes com a minha dor, mas mal sabem elas o porquê que eu estava sofrendo. Foi melhor para ele. Você foda-se ele. Eu nem sei quem é. Qual é o nome dele? É José? Ele fez um bem enorme para mim, porque era o que eu queria entrar ali. Quando eu olhei na igreja, eu entendi por que ela nunca abria, porque ela tem todos os restos mortais de todos os santos mais cultuados do mundo. Desde São Cipriano, São Cosme e Damião, São Jorge, todos. Existem as imagens feitas de madeira. Dentro dessas imagens existem pedaços desses santos. Caramba. A energia dessa igreja é surreal. Acho que ano retrasado, o Júnior de Maria Mulambo esteve em Sevilha e ele entrou em contato conosco. Depois ele fez uma live dizendo que ele não conseguiu ir até a igreja por causa da energia. Então só para vocês terem uma ideia do quão denso é a energia. Porque ele falou, eu não vou por causa da energia. E enfim, em Olmedo existem sete portais, sete entradas, sete ruas que dão de entrada, sete pistas, vias que dão de entrada para a cidade. E a cidade é minúscula. Então saí de Olmedo, voltei para Madrid, cheguei no Brasil. Veio toda a pandemia que a gente passou e um belo dia eu sonhei com a madre que me recebeu no convento. E ela me entregava uma chave. Ela abriu uma porta e me entregava uma chave. E eu falei para ela, o que eu vou fazer com essa chave? Aí ela me dizia, você vai saber. E aí eu falei, preciso ligar no convento, preciso falar com ela. Peguei, tinha pego o WhatsApp, mas nunca tinha atinado de passar mensagem para ninguém. Peguei, fui e passei mensagem. Quando eu passei mensagem, a irmã que me atendeu, nossa, eu lembro muito de você e quando você volta. E toda aquela amizade, eu falei, nossa, que coisa diferente quando eu cheguei. E aí eu perguntei, eu falei, e a irmã e tal? Ela falou, nossa, a irmã morreu. Eu falei, de Covid? Ela falou, não, você veio no dia 27. Quando foi dia 4 de março, ela morreu. Poxa. Ela caiu da escada do museu. O museu tem uma escada muito alta. Ela caiu da escada e faleceu. Ela era a única que restava da reconstrução do convento. E ela era a única que sabia a história original de Maria Padilha. Se você não tivesse ido para lá, talvez isso ia se perder total. Ia se perder. Então, Maria Padilha fez tudo isso. E aí ela me disse, então agora você vai voltar lá, você vai para o meu convento de novo, você vai dormir lá, você vai conhecer tudo o que tem dentro do convento, você vai criar laços na Espanha e depois você vai voltar para fazer a iniciação na Espanha. E eu falei, tá, esse ano eu fui até lá, me hospedei no convento, fiquei lá com as irmãs, fiquei lá com as freiras, fiz toda ali a passagem, fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? Já deixei tudo pronto para a iniciação que nós vamos ter agora em fevereiro de 2024. Então, eu estou levando aqui do Brasil. São 14? 14? É. 16 sacerdotistas aqui do Brasil para fazerem a iniciação na Espanha e também tem sacerdotistas e sacerdotes da Espanha, da Bélgica, França, Portugal, que também vai para os lugares que pertenceram a Maria Padilha. Por quê? Porque daí a gente não ficou só em Palência e em Sevilha. Existem outros lugares que ela foi, que ela está, inclusive, onde a gente vai fazer um pedaço da iniciação em cada um desses lugares. Então, assim, não é você ir em uma banheira onde todo mundo vai, é você entrar dentro da criptadela. A criptadela é fechada, é um cofre. E a gente teve autorização da Catedral de Sevilha para entrar dentro dessa cripta. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, que não tem como você duvidar mais desse espírito. Não tem como você duvidar mais dessa alma. É, muita confirmação. É, muitas coisas que confirmaram. São muitas coisas que a gente vai trabalhando, que a gente vai associando. Pessoas que vão se juntando, pessoas que dizem quem são, outras pessoas não falam, não revelam a sua identidade. Então, hoje eu não estou sozinha. Eu tenho o meu filho, o meu sacerdote, que está na Espanha, que é o Rafael. Ele é a minha ponte com historiadores e antropólogos. Existe um grupo de pessoas na Espanha que pesquisam tudo sobre Maria Padilha, adquirem algumas coisas sobre Maria Padilha e mandam para o Brasil, para mim. Então, hoje eu estou fei-prigo. Hoje eu vou falar comapping às CIA por uma Jahren. 12 caras de